Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado e professor, atuo com direito do consumidor, com direito eleitoral e direito constitucional. Na aula passada, nós trabalhamos a política nacional das relações de consumo, trabalhamos também alguns princípios do CDC, alguns princípios relevantes do CDC. Obviamente que o CDC é uma lei fantástica, tem vários elementos, tem muita coisa para ser falada. O tempo não é o suficiente para falar de tudo que nós gostaríamos, mas dentro do possível a gente procura ressaltar os pontos mais pertinentes, mais relevantes. O tema da aula de hoje é a proteção do consumidor nos contratos, como se dá a proteção do consumidor nos contratos, não só na fase pré-contratual, como na fase contratual, na fase execução, vamos ver se dá para a gente abordar tudo isso, mas pelo menos a fase pré-contratual e a fase contratual, nós temos que ver aqui se é possível proteger o consumidor antes mesmo do consumidor celebrar o contrato. Quero apresentar a vocês os alunos, nós temos aqui a Vera, o Hugo e a Gabriela, iluminando a nossa bancada. E se você tiver alguma dúvida, por gentileza, encaminhe um e-mail aqui para saberdireita.stf.just.br. Nessa dúvida, por favor, coloque o nome do professor, coloque também o tema sobre o qual gera a sua dúvida, sobre o qual versa a sua dúvida, e aí nós teremos o maior prazer em responder. Tudo bem? Então, relembrando a aula, a aula passada nós abordamos os princípios da boa-fé objetiva, abordamos o princípio da confiança, o princípio da transparência, dissemos que são subprincípios, a transparência e a confiança são subprincípios da boa-fé, na verdade a boa-fé é o grande princípio, o princípio central aqui, da onde derivam, da onde decorrem os demais, no caso esses dois. Dissemos também que a Política Nacional das Relações de Consumo fixa uma série de diretrizes ao Estado e o Estado tem que implementar essas diretrizes. Ou seja, a lei não deixou ao talante do Estado a fixação das regras, a lei já saiu na frente e determinou ao Estado que implementasse determinadas medidas a fim de proteger efetivamente o consumidor. inclusive fixou como seriam essas medidas e como seriam executadas essas medidas, que instrumentos seriam utilizados para essa execução. Tudo bem? Na aula de hoje, então, nós passamos a analisar o aspecto mais contratualista, a ideia de contrato no CDC. Vejam, contrato é o fruto do liberalismo. A ideia de contrato vem da ideia de liberalismo, do Estado liberal. A partir do Estado liberal, nós temos aí um volume gigantesco, principalmente depois da Revolução Francesa. Nós temos uma liberdade maior e uma parte da sociedade utilizando essa liberdade para empreender negócios e comércio, etc. No caso aqui seria a burguesia. A ideia de liberdade foi extremamente importante. A gente se recorda aqui que na França, os comerciantes, para comercializarem, precisavam pedir autorização para o Estado. E o rompimento com a Revolução Francesa, dessa estrutura absolutista e geração do Estado liberal, gerou, obviamente, um boom, um desenvolvimento muito grande. Essa liberdade de contratar, ela foi muito importante. Entretanto, a própria liberdade de contratar acabou causando prejuízos, ou acabou causando absurdos, extremos. O que a gente observa é o seguinte, até em sede constitucional, o excesso de liberdade, quando se iniciou a ideia de constitucionalismo, quando o Abad Sier escreveu o seu artigo, que é o terceiro Estado, onde ele pretende romper com o sistema absolutista, dizer que o povo deve ter uma liberdade, o povo é a parte importante, o poder tem que ser derivado do povo, e não do rei, não é ex parte populi, e não ex parte príncipe. A ideia de liberdade ficou muito arraigada, e o Estado deixou de ser um ator do cenário, e passou a ser apenas espectador. E isso gerou repercussões. Obviamente, no primeiro momento, isso foi muito importante, porque o liberalismo permitiu um grande desenvolvimento. Mas, no segundo momento, os detentores do capital, os detentores do dinheiro, do recurso, se aproveitaram dessa inércia do Estado, interferindo nas relações entre particulares, e começaram a explorar os indivíduos. Até, com base nessa ideia, surge o Estado Social, e as constituições de Weimar, de 1919, a Constituição Mexicana, de 1917, por exemplo, constituições que obrigavam o Estado a intervir na sociedade. Então, essa ideia de contrato foi muito importante, liberdade contratual foi muito importante, mas chegamos num determinado momento em que os detentores do capital, do poder, os comerciantes, os fornecedores em geral, começaram a utilizar essa vantagem econômica, principalmente nos contratos de massa, e impingir aos consumidores determinados ônus e obrigações completamente desproporcionais, desequilibrados. Foi necessário, então, uma atuação estatal, no sentido do Estado interferir nessa relação. O Estado começar a atuar, uma conduta positiva do Estado, no sentido de limitar, de interferir no conteúdo dessas relações. Ou seja, aquele princípio da intangibilidade do contrato, começou a ser relativizado. Começou-se a entender que o Estado não só teria o direito, mas a obrigação de interferir nas relações entre particulares, sempre que essas relações pudessem ser caracterizadas como relações desproporcionais, relações que pudessem causar prejuízos graves à parte mais fraca. Então, com base nisso, nós percebemos hoje, principalmente com o Código de Defesa do Consumidor, que o Estado tem um papel fundamental nas relações de consumo. Não no sentido apenas de proteger o consumidor, mas no sentido de interferir diretamente na relação privada entre o consumidor e o fornecedor, a fim de evitar violações. Ou seja, os direitos fundamentais e a intervenção do Estado não se limitam apenas a determinadas relações entre o Estado e o particular. Nós temos uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles podem ser opostos nas relações entre particulares. E o Estado pode ingressar nessa seara para fazer com que esses direitos sejam respeitados. A ideia de proteção contratual do consumidor, nesse sentido, nessa seara, ela antecede o próprio contrato. O Código do Consumidor, se observado detidamente, ele vai nos informar que antes mesmo do consumidor celebrar a relação de consumo, já há proteção à sua atividade, já há proteção aos seus direitos. E eu posso traçar aqui alguns elementos para demonstrar a vocês que essa proteção, ela existe antes mesmo desse contrato ser celebrado. Então, nós podemos iniciar a dizer o seguinte, que o fornecedor, com base no CDC, tem uma série de obrigações. obrigações, obrigações essas que exigem condutas, condutas ativas do fornecedor no mercado de consumo. Exemplo, ofertas. Nós temos diversas ofertas feitas no mercado de consumo. Principalmente ofertas feitas por grandes conglomerados, não só financeiros, como econômicos, fornecedores, fornecedores de produtos e serviços de massa. Essas ofertas são feitas diuturnamente. O CDC, antes mesmo do consumidor aderir, antes mesmo do consumidor celebrarem esses contratos, o CDC já vem dizendo quais são os termos em que essas ofertas devem ser feitas. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que o fornecedor coloque uma oferta de um determinado produto e a oferta que pode ser por rádio, pode ser por televisão, pode ser até um jornaleiro, pode ser, Gabriela, pode ser, Vera, um jornaleiro que expõe as suas revistas do lado de fora da banca. Isso também seria oferta? Então, ele está ofertando para um terceiro um produto ou um serviço? Sem sombra de dúvida. A oferta aqui não precisa ser necessariamente numa mídia. Se eu coloco ali uma barraquinha e coloco os meus produtos expostos, eu estou ofertando. E aí diz o CDC, na oferta, o fornecedor deverá trazer informações claras, informações objetivas, deverá ter em seu poder informações sobre o produto, deverá ter informações sobre as características do produto, a garantia, a durabilidade, enfim, todas as informações necessárias à eventual celebração de uma relação de consumo. Então, vejam que a proteção ao consumidor, ela antecede a própria celebração do contrato. Eu não preciso necessariamente celebrar o contrato para fazer valer os meus direitos. Antes mesmo disso, o consumidor já está protegido, porque o próprio CDC impõe ao fornecedor determinadas medidas que ele deve observar, sob pena de se caracterizar ali um ilícito, não só um ilícito na relação de consumo, mas inclusive ilícitos de natureza administrativa e penal que podem gerar sanções. Perfeito? É muito interessante, é uma parte muito interessante do CDC, a parte que fala da publicidade. Nós temos que tomar cuidado, porque a publicidade aqui não é a oferta propriamente dita, mas um derivado da oferta. Publicidade e oferta não são palavras sinônimas. Publicidade é um derivado da oferta. Ofertar, eu posso ofertar o que eu quiser. Eu coloco à venda o produto ou o serviço. Eu mostro para as pessoas que eu tenho esse serviço ou esse produto e me disponho a executar o serviço ou então a entregar o produto. Isso é oferta. Isso pode abranger uma série de situações. A publicidade é um pouquinho diferente. Está dentro do mesmo nicho, mas seria uma oferta especializada, na medida em que a publicidade é você dar amplitude a uma determinada oferta. Perfeito? Na verdade, a ideia é maximizar essa oferta. Tornar aquela oferta conhecida por todos os consumidores. Atingir um número grande de consumidores ou um número substancial de consumidores. Essa ideia de publicidade que é diferente de propaganda. Vejam, publicidade também não é sinônimo de propaganda. Não é sinônimo de oferta e também não é sinônimo de propaganda. A publicidade tem como objetivo a obtenção de vantagem econômica. Já a propaganda não tem esse objetivo. A propaganda não tem o objetivo de lucro, não visa propriamente dito lucro. Eu posso citar aqui como exemplo a propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral gratuita. O que você quer é disseminar uma determinada informação. Então você propaga essa informação. Perfeito? Na publicidade a ideia é você propagar efetivamente uma oferta. E o objetivo não é propagar uma oferta no sentido de tornar aquele produto conhecido pelos consumidores. Mas sim tentar cooptar o consumidor, adquirir, conduzir o consumidor à aquisição de um determinado produto, de um determinado serviço. Então nesse aspecto, propaganda se difere de publicidade, porque propaganda não tem esse fim lucrativo. E publicidade tem o objetivo ali de angariar a divisa, de comercializar os produtos e serviços fornecedores. E aí o código, veja que interessante, o código ele diz que o fornecedor não poderá fazer no mercado, não poderá promover no mercado de consumo publicidades enganosas nem publicidades abusivas. O fornecedor não pode colocar no mercado de consumo, não pode promover no mercado de consumo publicidade de natureza enganosa, nem publicidade de natureza abusiva. Ele não pode fazer isso. Vejam que nós não estamos falando nem celebração de contrato, nenhum contrato foi celebrado ainda. O CBC já está saindo na frente dizendo, olha, nem pense em fazer publicidade enganosa, nem pense em fazer publicidade abusiva. Porque se você fizer, vai sofrer as consequências penais, administrativas e civis. Ok? Então não faça. Então vejam que nós estamos no antecedente. Nós estamos no âmbito da proteção pré-contratual. Não ingressamos ainda no contrato, efetivamente. Muito bem. É interessante esse tema da publicidade, porque nós nos deparamos com essa publicidade o tempo inteiro. Tinha um comercial, na TV, deixa eu ver se eu me recordo, um comercial interessante, que dizia assim, quer pagar quanto? Você se lembra desse comercial? Quanto você quer pagar? O código, ele disciplina o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. Ele disciplina, dá o conceito, mas os exemplos não são taxativos, melhor. Os exemplos são números apertos, ou seja, o exemplo é realmente exemplificativo. Ele é a mimera, mas só título é exemplificativo, competindo ao poder judiciário à doutrina, verificar outras situações em que possa acontecer a hipótese. Então, exemplos aqui de práticas de publicidades abusivas, para nós visualizarmos melhor, e aí eu cito alguns casos concretos para a gente raciocinar. Então, o que seria uma publicidade abusiva a ponto de violar o direito do consumidor? Seria aquela publicidade capaz de induzir o consumidor ao erro. Tudo bem? Publicidade capaz de induzir o consumidor ao erro. Bom, como é que eu posso ser induzido ao erro? Vamos imaginar que uma determinada concessionária de veículos coloque lá um veículo X, dizendo o seguinte, veículo X, preço, 30 mil reais, que é o preço de um veículo médio, 30 mil reais, 24 parcelas sem juros. Nossa, 24 parcelas sem juros? Vou pagar dois anos, a parcela é alta, mas não vou pagar juros nenhum, vou fazer o contrato. Então, o consumidor vai, abre um jornal, está lá escrito no jornal, carro bonito, ele diz, foto ilustrativa, valor do carro, ar-condicionado, direção hidráulica, 30 mil reais, 24 parcelas sem juros. Aí o consumidor vai, coloca a sua esposa no carro, coloca os filhos, chama a sogra também, é um momento importante, ele vai adquirir um veículo para fazer essa compra e chega lá na concessionária, o que acontece? O vendedor diz para ele assim, olha, nós temos o veículo sim, mas 24 vezes sem juros é com 50% de entrada. E aí ele diz, mas espera aí, mas isso não estava escrito no jornal, 50% de entrada? Vou ter que pagar 50% de entrada? É metade do veículo, são 15 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, eu quero pagar mensalmente. Isso não está no anúncio. Bom, não está no anúncio, mas é assim, e eu não vou entregar o veículo para o senhor, a não ser que o senhor dê os 50% de entrada. A minha pergunta é, houve lesão aqui? Houve lesão ou não? Houve? Inclusive a doutrina e a jurisprudência, STJ e a doutrina, entendem que não é necessário o consumidor demonstrar que sofreu prejuízo. É apenas necessário nós demonstrarmos que a publicidade, ela tem conteúdo enganoso, ou seja, ela tem a capacidade, ela tem calibre para induzir o consumidor a erro. Então ela é capaz de induzir o consumidor a erro, pode ter certeza. Diversos consumidores vão sair de suas casas, vão levar os seus parentes até a concessionária, e chegando lá o fornecedor vai dizer, não, olha só, se o senhor não tem esses 15 mil, tudo bem, não tem problema não, né? Assim, nem todo mundo está com dinheiro, mas o senhor faz o seguinte, eu parcelo aqui para o senhor com juros de 0,99 ao mês, o senhor parcela em 48 vezes, porque aí o vendedor da concessionária vai ganhar comissão do banco para poder fazer essa venda, então para ele é ótimo vender financiado dessa forma. Quer dizer, na verdade, na verdade, ainda que nenhum consumidor se direcionasse à concessionária, ainda assim, o fornecedor poderia sofrer consequências, né, consequências penais, administrativas e civis, cíveis, melhor, né, no sentido de que ele promoveu publicidade enganosa, ele omitiu uma informação que era relevante para o deslinde daquela circunstância, daquela relação, perfeito? Então publicidade enganosa é toda aquela publicidade capaz de induzir o consumidor ao erro. Como que induz ao erro? Ou porque omitiu uma informação relevante, ou porque trouxe uma informação falsa, ou parcialmente falsa. É possível que a publicidade seja enganosa, ainda que não haja informação falsa, ok? As informações podem ser todas verdadeiras e ainda assim a publicidade ser enganosa. É que o código, na hora de conceituar, fala capaz de induzir o consumidor a erro. Aí ele exemplifica, quando tiver informação falsa, total ou parcial, quando houver a omissão de uma informação, por exemplo. Então a informação não é falsa, no meu exemplo aqui não tem informação falsa. O fornecedor omitiu uma informação e essa informação foi capaz de induzir o consumidor a erro. Inclusive depois ele ainda vai escutar da sogra, a sogra vai dizer, esse seu marido não serve para nada, né, nem para comprar um veículo. Não é assim que funciona? Muito bem, com raras exceções, né, tem gente que gosta, tem pessoas que tem relações boas com as sogras, mas não é o que dizem no dia a dia. Muito bem. E o que seria então publicidade abusiva? Qual seria a ideia de publicidade abusiva? Eu posso dizer para você o seguinte, que se não é enganosa, então é abusiva. O ideal é visualizar se aquilo ali é capaz ou não de induzir o consumidor a erro, ok? Perfeito. Abusiva, eu posso citar alguns exemplos. Aqui seria, por exemplo, a que abusa da deficiência de julgamento da criança. A criança, ela não tem discernimento suficiente para detectar que aquela publicidade é uma publicidade que está induzindo ela a praticar determinado ato. Ela não tem capacidade de julgar a questão. Vou dar um exemplo. Você fica balançando ali um negócio, um produto na frente da criança. Compre isso, compre isso, compre isso, compre isso. E a criança está assistindo televisão, os pais estão ali no final de semana, fazendo a comida lá, o almoço. E a criança assistindo Caverna do Dragão, na televisão, e ali entre um comercial e outro, compre isso, compre isso, compre isso. É subliminar, porque você vai acabar levantando, a criança, obviamente, sem detectar a ideia, vai levantar, vai chegar para o pai, até para o osmose e vai dizer, pai, você pode comprar isso para mim? Como era aquele comercial antigo, muito bacana, o comercial de uma bicicleta. Papai, não esqueça da minha bicicleta. Então, abri a geladeira, papai, não esqueça da minha bicicleta. Aí abri o jornal, papai, não esqueça da minha bicicleta. Ai do pai que desse uma bicicleta de uma marca diferente. Tinha que ser daquela marca específica, né, que o comercial martelava na cabeça das crianças. Então, vejam, aqui, esse tipo de publicidade acaba sendo abusiva, porque ela se aproveita da deficiência de julgamento que a criança tem. A criança não consegue discernir sobre o tema. Nós, adultos, já conseguimos discernir sobre determinados temas. Por exemplo, o STJ, ele entende que, pelo menos, alguns arestos do STJ são no sentido de que a publicidade é enganosa quando ela tem potencial de induzir o consumidor a erro. Quando é uma informação que você percebe que é falsa de natureza, isso não caracteriza publicidade enganosa. Exemplo, compre aqui, né, a nossa bebida que você vai voar. Não tem uma bebida que se faz um comercial, você toma e você voa. Isso é verdade? Alguém bebeu? Você acredita que isso seja verdade? Que alguém vai beber alguma coisa e vai começar a voar? Nunca. Isso não vai acontecer. Ninguém vai se lançar de um prédio depois de beber um determinado líquido lá que é comercializado. Aquilo ali é, obviamente, figurativo. Ninguém está ali a dizer, ah, olha, realmente vai acontecer. Mas nós temos essa noção. Então, para a melhor doutrina e para o STJ, obviamente que se aquilo, dentro da média, aquilo é compreendido perfeitamente, que tapete não voa, que bebida não permite que você tome e depois saia voando, quer dizer, isso é figurativo, isso é apenas um elemento daquela propaganda. Isso não existe, a gente sabe que não existe. Então, portanto, não caracterizaria a propaganda enganosa, a publicidade melhor, né? Propaganda não. A publicidade enganosa. Um outro exemplo de publicidade abusiva seria a publicidade que viola o meio ambiente, por exemplo, que instiga a violência. Imagina uma academia de ginástica ou uma academia de luta botando uma propaganda na televisão dizendo o seguinte, você está cansado de apanhar? Apanhando o primário, apanhando o ginásio, apanhando o científico? Não aguenta mais ser saco de pancada dos outros? Vem para cá, vem para cá, porque aqui a gente vai te ensinar a bater. Ninguém vai fazer o tipo de publicidade dessa natureza, né? Obviamente. Seria uma publicidade que instiga a violência. Uma que discrimina. Eu me recordo de um comercial de uma determinada loja de roupas, e nesse comercial colocava-se uma criança negra e uma criança branca, loja de olhos azuis e do outro lado uma negra. A negra fantasiada de capetinha e a branca fantasiada de anjinho. Quer dizer, ela não é só abusiva, é uma publicidade chocante. É feita para impactar. Eu até entendo que a intenção ali não é efetivamente, talvez, discriminar propriamente dito, mas impactar a sociedade, mas muito infeliz, né? Uma publicidade infeliz para caramba. Muito bem, então, nós temos espécies abusivas, e essas abusivas não podem ser praticadas, assim como as enganosas. Vejam que estamos trabalhando no antecedente. O fornecedor sequer pode colocar essas publicidades no ar. Um exemplo, para a gente finalizar aqui, é a propaganda abusiva. Aquela capaz de colocar o consumidor em condição prejudicial à própria saúde e segurança. Exemplo clássico disso, são aquelas publicidades em que o indivíduo está no meio do oceano, escalando um iceberg. Então, ele está escalando o iceberg, né? Com corda e tal, olhando para cima aquele equipamento. Aí, o cara termina de escalar o iceberg, saca um maço de cigarro do bolso, bota o cigarro nos lábios, e aí aparece lá, cigarro tal, né? Maravilhoso. O sucesso. O fantástico. Quer dizer, na verdade, induzindo a informação ali, no sentido de que, subliminar, né? No sentido de que, aquilo ali faz um bem danado à saúde. Primeiro que, se efetivamente o indivíduo consumisse cigarro, ele não tinha sequer subido a primeira parte desse iceberg, né? Para começar. Então, vejam que é uma publicidade capaz de colocar o consumidor numa posição de prejudicialidade à própria saúde e segurança. Já vi, por exemplo, comerciais de veículo, em que o veículo arrancava numa velocidade extrema, né? E aí, o comercial dizia, veículo tal, corre a tanto, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Quer dizer, isso é uma forma de colocar você numa posição de vulnerabilidade, de prejuízo à tua saúde e segurança, porque veículo não foi feito para andar em alta velocidade. Porque em alta velocidade, você vai dirigir Fórmula 1, vai dirigir estoque car, ou coisa do gênero. Mas nas vias públicas, as vias públicas não foram feitas para você andar em alta velocidade. O carro tem que estar sob o seu controle, não você sob o controle do carro. Então, mas o comercial ia nesse sentido, dizendo que o carro ia, ia, e aí aparecia no comercial o veículo cortando, fazendo miséria no trânsito. Quer dizer, é o tipo de publicidade abusiva, capaz de colocar você numa posição de prejudicialidade à tua própria saúde e segurança. O Código de Defesa do Consumidor, ele, então, diz o seguinte, que as publicidades, elas têm que ser publicidades claras, elas têm que ser publicidades objetivas. Toda vez que essa publicidade trouxer algum limite, alguma restrição ao direito do consumidor, essa publicidade tem que estar destacada nesse ponto, tem que informar claramente ao consumidor sobre essa restrição. O consumidor, ele tem que ter a percepção que aquilo ali é uma publicidade, é o princípio da identificação da publicidade, ou seja, quando o consumidor se depara com uma publicidade, ele tem que identificar como publicidade imediatamente. O que significa dizer que eu tenho que fazer aquela oferta de forma mais aberta, a oferta em espécie, para não ficar só como oferta, a oferta em espécie, no caso, publicidade, de uma maneira que o consumidor imediatamente, claramente, identifica a publicidade como tal. Isso significa dizer que a publicidade tem que ter características que a identifiquem como publicidade. E a gente vê que a maioria dos fornecedores faz isso. Quando você abre o jornal no domingo, abre o jornal no sábado, você imediatamente verifica que a publicidade vem no encarte, a publicidade vem com uma cor, ou então o fornecedor coloca os produtos ali com fotos, estampadas no jornal. Isso significa dizer que, no momento em que o consumidor se deparar, ele vai detectar isso é uma publicidade. E, portanto, se é publicidade, obviamente, eu estou diante de uma situação em que o fornecedor vai ter que observar uma série de regras. Então, vocês visualizaram a ideia de publicidade enganosa e a ideia de publicidade abusiva? Abusiva, quer dizer, tudo que não é abusivo é enganoso, ok? Tudo que não é enganoso é abusivo, porque os conceitos, eles se excluem. É a melhor forma de identificar o que é enganoso e abusivo. Enganoso, lembrem, quando tiver a capacidade de induzir o consumidor ao erro. Abusivo, aí eu tenho uma série de hipóteses discriminatórias que violam valores ambientais, capaz de colocar o consumidor em posição prejudicial à sua saúde e segurança, à publicidade que incita a violência e à que a abusa, se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Esses são os estilos de publicidade. Está certo? Muito bem. Então, vimos aqui que o código, em alguns pontos, ele vai proteger o consumidor antes mesmo da celebração do contrato. Antes de celebrar o contrato, já tem proteção para o consumidor. Perfeito? E no momento da celebração do contrato? Quando o consumidor adere, quando ele contrata, quando ele recebe as informações e ele contrata com o fornecedor. E a partir daí? Também tem proteção para o consumidor? É possível o consumidor, em algum momento aqui, questionar o contrato que foi celebrado? O Estado pode interferir nos termos desse contrato? E a resposta é positiva. Ou seja, o consumidor, ele pode sim questionar os termos em que o contrato foi celebrado. Ele pode pedir ao Estado que intervenha nessa relação contratual. Ou seja, a proteção, ela se estende da fase pré-contratual para a fase de celebração do contrato. Obviamente que, na atualidade, dificilmente os contratos são paritários. Os contratos, atualmente, dificilmente são paritários. Quando nós nos deparamos com o fornecedor, normalmente o contrato já está pronto. Você não celebra cláusula alguma. Celebra? Vocês celebram cláusula? Alguém comprou alguma coisa aqui, recentemente? Comprou, Hugo? O celular. O celular? E aí, o contrato, você celebrou alguma cláusula? Não. Não, né? Na verdade, a cláusula já estava pronta. As cláusulas já estavam prontas. Isso significa dizer o seguinte, que você, Hugo, não está em paridade com o fornecedor. Isso significa dizer que você apenas aderiu a um contrato formulado pelo fornecedor. Você não está em paridade com ele. Você não celebrou cláusulas. Há até quem diga que, em alguns casos, quando o consumidor celebra, quando o consumidor elabora algumas das cláusulas do contrato, esse contrato se descaracterizaria como um contrato de adesão. O que não é verdade. O fato do consumidor celebrar uma ou duas cláusulas não desnatura o contrato de adesão. Ele continua sendo de adesão. Porque o bojo central, as principais cláusulas, o conteúdo central do contrato foi elaborado pelo fornecedor. Está aí a diferença entre contrato de adesão e contrato paritário. Contrato paritário é aquele no qual os consumidores, junto com os fornecedores, celebram suas cláusulas. E o contrato de adesão é aquele já formatado. Até porque, para o fornecedor, é muito mais fácil, é muito mais econômico. Traz uma série de vantagens sobre diversos aspectos. Fazer contrato de adesão. A ideia aqui, na verdade, não é que o contrato de adesão, ah, o contrato de adesão é sempre um contrato ilícito. O contrato de adesão é sempre um contrato absurdo. Não, não é isso. Aqui, a ideia é que o contrato de adesão é um contrato cujas cláusulas foram formuladas só pelo fornecedor, porque fica mais fácil para ele. Mas, como o consumidor não celebrou essas cláusulas, se essas cláusulas tiverem algum tipo de vício, talvez seja possível revê-las. Essa é a ideia. Ou seja, o contrato não é intangível. Nós saímos daquela esfera do liberalismo, do Estado liberal, em que o Estado não podia intervir nessas relações. Era proibido. Porque a intervenção do Estado era uma violação à própria liberdade. Ou seja, estava violando o direito fundamental. E o contexto atual, o contexto das últimas décadas, trouxe a ideia de que o Estado tinha que interferir nesse tipo de contrato, ou seja, tangenciar, ingressar no conteúdo melhor desses contratos a fim de evitar abusos por parte do fornecedor. Usar os contratos de massa, os contratos de adesão, não é o problema. O problema é colocar nesses contratos cláusulas que causem prejuízos, que sejam cláusulas desproporcionais com relação aos direitos que os consumidores têm. Esse aqui é o grave problema. O fornecedor se aproveitar dessa condição para empurrar no consumidor todos os seus desejos, para empurrar a goela abaixo do consumidor todas as suas vontades. Não pode ser assim. Então, percebeu-se a necessidade de o Estado interferir nesses contratos, entrar no seu conteúdo e aí modificar ou rever esses contratos de acordo com o caso concreto. Então, temos hoje que os contratos, principalmente os contratos de adesão, eles podem ser revistos. Ok? É interessante notar que se nós descambarmos aqui para o Código Civil, o Código Civil ele exige para a revisão dos contratos e aí leia-se, o Código Civil aqui se aplica nas relações que não são de consumo. Nós temos as de consumo e as que não são de consumo. Quer dizer, onde não se enquadram conceitos de consumidor e fornecedor, eu vou aplicar o Código Civil. E nas relações que se caracterizam como de consumo ou CDC, para o Código Civil nos contratos celebrados não basta apenas que haja desproporção nas cláusulas. Para o Código Civil há uma exigência de que o contrato tenha um elemento, se torne absurdo para outra parte em virtude de um acontecimento que era imprevisível. Ou seja, na verdade, o Código Civil de 2002 que entrou em vigor em 12 de janeiro de 2003, o Código Civil ele adota a teoria de que é necessário haver imprevisão, é uma imprevisibilidade para poder fazer a revisão dos contratos. E o Código de Defesa do Consumidor adotando a teoria alemã da quebra objetiva das bases negociais, das bases do contrato, muito mais avançado que o Código Civil nessa parte, o CDC ele não coloca como condição que tenha havido um imprevisto. Nada disso. Basta que o contrato tenha sido celebrado com cláusulas desproporcionais, basta que o contrato tenha sido se tornado extremamente oneroso para o consumidor em decorrência de fato supervenientes. então percebam aqui que mesmo com o reconhecimento de que pode haver um desequilíbrio contratual, o Código Civil impõe restrições severas à revisão dos contratos, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor numa outra via protege os consumidores autorizando a revisão não em regra excepcionalmente, mas sempre que configuradas as hipóteses previstas no Código e essas hipóteses são completamente razoáveis. Percebam então que é possível sem sombra de dúvida rever contratos que foram pactuados entre consumidores e fornecedores, contratos esses de adesão, ainda que o consumidor tenha sido informado claramente sobre os seus elementos, ainda que o consumidor tenha sido, ainda que as cláusulas absurdas tenham efetivamente sido apresentadas ao consumidor. vou dar um exemplo para vocês. Eu não seria vulnerável tecnicamente em se tratando de um contrato de compra e venda de um imóvel. Efetivamente, eu não sou especialista em direito civil, mas tenho conhecimento que me permite entender o que está previsto no contrato, o que está ali incerto no contrato. Mas eu poderia questionar um contrato de adesão celebrado, por exemplo, com uma construtora. Eu vou até abordar esse tema mais para frente, mas eu poderia questionar esse contrato. Por que eu poderia questionar esse contrato? Porque os contratos de incorporação de imóveis, eles são padronizados. O que significa dizer que se você não se submeter àquele contrato, você não compra imóvel. Entendendo? É como se eu, por exemplo, fosse adquirir um serviço de internet a cabo. Aí eu pego as concessionárias de serviço público e eu percebo que essas concessionárias, os contratos de adesão, têm as mesmas cláusulas. E aí eu não posso, por exemplo, ser impedido de reavaliar esse contrato judicialmente, de, por exemplo, rever esse contrato ou modificar suas cláusulas judicialmente sobre o fundamento de que eu sou advogado e, portanto, tenho conhecimento técnico sobre o tema. Sabe por quê? Porque mesmo sendo advogado, se eu não aderir àquele contrato, eu não contrato com ninguém. Então, eu não vou ter serviço de prestação, prestação de serviço de internet a cabo na minha residência ou no meu negócio porque eu sou advogado, quer dizer, eu tenho conhecimento técnico, eu assinei o contrato já sabendo o conteúdo desse contrato. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Porque se eu não aderir a esse contrato, eu não instalo. Eu vou ter que entrar com uma ação judicial para questionar a cláusula antes mesmo de celebrar. Isso é muito fácil falando, mas quando você precisa efetivamente do serviço, aí a situação se inverte completamente. Você imagina, eu ter que entrar com uma ação para poder ligar o gás na minha casa. Quer dizer, enquanto isso, eu faço como? Vivo em que condições? Então, vejam que, mesmo tendo conhecimento técnico, ainda assim, eu posso afastar essa ideia de que o consumidor conhece do que se trata e podia evitar a cláusula. às vezes a cláusula é imposta de tal maneira que o consumidor não tem como evitar a incidência da mesma. Ok, senhores? Então, nesses contratos, nos contratos que são celebrados, principalmente nos contratos de adesão, principalmente nos contratos de adesão, em que as cláusulas são formuladas por uma das partes, ou então é por um órgão estatal, que o contrato de adesão, segundo o código, também pode ter esse conceito, o Estado define, através, por exemplo, de agências reguladoras, quais são os elementos que devem constar dos contratos. Nos contratos de adesão é possível a revisão, é possível a modificação. Seu contrato pode ser atingido, inclusive, no seu conteúdo. Então, para a gente fechar aqui e partir para as perguntas, colocar as duas hipóteses em que os contratos podem ser modificados e podem, uma hipótese, cada um, modificados ou revistos. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5º, se não me falha a memória, ele estabelece que o judiciário pode rever, por exemplo, contratos que têm suas cláusulas absurdas na hora da celebração, as cláusulas previstas são absurdas, e pode rever contratos, aqui é modificar as cláusulas, que inicialmente foram celebradas, lá no princípio, as cláusulas eram absurdas, ou então pode rever os contratos, que em virtude de fatos posteriores, acontecimentos posteriores, ainda que previsíveis, ok? vale ressaltar, se tornaram excessivamente onerosos. Então, posso citar duas situações. Primeiro, celebrei lá um contrato com uma companhia de telefonia. No contrato, estava dizendo o seguinte, olha, eu vou te dar um link, um link de internet, de um mega, mas esse link pode variar de 100k até um mega. Tudo bem? Ele diz para você no contrato que ele vai entregar um mega para você. Um megabyte. Só que, essa banda, ela pode variar de zero até x. Essa variação pode acontecer. Então, a concessionária diz para você, olha, pode acontecer a variação. Então, eu não vou te prometer que eu vou sempre te entregar um mega. Eu posso te entregar um mega. Olha, eu estou comprando um mega, eu estou comprando uma possibilidade de entrega de um mega. Os senhores entenderam? Aí, eu adquiro esse serviço e utilizo esse serviço. E eu percebo que a conexão nunca chega um mega. Então, eu parto para rescindir esse contrato. E a administradora, lá, a concessionária diz para mim, não, você não pode rescindir. O serviço está sendo prestado. Mas, essa cláusula é abusiva. Essa cláusula é absurda. Então, eu vou manter o contrato, mas eu quero que você entregue um mega. Eu posso modificar essa cláusula? Posso. Por quê? Porque essa cláusula é absurda. Como é que você vai prometer, mas prometer de zero a 80? Ou você promete zero ou você promete 80. Os senhores entenderam? Não dá aqui para prometer meio termo. Ou então, tem que haver uma variação no preço de acordo com essa variação na entrega do serviço. Essa variação no preço não existe. Entregando zero ou entregando um mega, não vai fazer qualquer diferença. Não vai ter, o preço vai ser o mesmo no final. Então, poderia modificar essa cláusula? Poderia. Se você rescindir o contrato, você tem que pagar uma multa do ano inteiro. Por exemplo, não gostei do serviço, vou ter que pagar uma multa de todos os meses, como se todos os meses eu tivesse utilizado. Desproporcional. Vantagem para o fornecedor, que é a parte mais forte, e desvantagem completa para o consumidor, que é a parte mais fraca. Posso rever essa cláusula, sem sombra de dúvida. Vou utilizar o termo certo, posso modificar. Perfeito? Rever é quando, em virtude de um fato supervenente, o contrato se torna excessivamente oneroso, caro para o consumidor. Então, o exemplo seria o seguinte, o dólar está super baixo, a política cambial está ótima, vou voltar aqui ao ano de 1993, por aí, tá bom? Política cambial, tipo juros, dólar um real ou unidade de valor, o RV, unidade real de valor, referencial de valor, um real, um, um, paritário. Aí, eu vou ao banco e o banco diz assim para mim, olha só, eu financio o carro para você, mas, e a correção? Não, que correção? A gente faz com base no índice do dólar, na variação cambial. Poxa, vai financiar, mas o dólar está baixinho, inclusive está tendo uma queda do dólar, em relação ao real, o real está 0,87, 0,87 centavos de real vale um dólar, pô, que maravilha, ótimo. Todo mundo sabia que o governo ia liberar essa cotação do dólar, que não ia ficar segurando a cotação, ia deixar o mercado dizer, porque é cambiante por natureza, juro, é uma matéria cambiante por natureza, não tem como você ficar segurando. Só que ninguém achou que ia explodir da forma que explodiu. Então, eu comprei um veículo que custa 30 mil reais, financei em 24 parcelas, e a correção das parcelas foi com base na variação do dólar. O governo liberou o câmbio, o real, que era 1 real para 1 dólar, saiu de 1 real para 1 dólar para 2,30. Ou seja, o meu veículo que custava 30 passou a custar 60. O banco vai ganhar 30 mil reais a mais, sem fazer nenhum esforço, só com base em uma aposta que ele fez de mercado. Então, percebam que esse fato, a liberação do câmbio, um fato posterior ao contrato que foi celebrado com o banco, mas que tornou o cumprimento do financiamento, da obrigação, impossível, não tem como cumprir. As prestações vão na estratosfera. A maioria das pessoas nessa época entregou os seus carros nos bancos. Olha, eu não tenho condição de pagar, não, toma aqui, toma a chave do meu carro. Olha, eu não tenho condição de pagar o apartamento, estão aqui, a chave do meu apartamento. As pessoas entregaram os seus bens. E o pior, que o banco vende esses bens e ainda cobra a diferença do consumidor, quando na verdade o consumidor deveria ter ido ao Poder Judiciário para rever essas cláusulas para que o juiz pudesse adequar essa atualização das parcelas com base num índice que fosse razoável para ambas as partes. Nesse caso, estava ocorrendo um enriquecimento sem causa por parte dos bancos, sem força nenhuma, baseado apenas numa aposta de mercado. Então, vejam que o consumidor está muito protegido pelo código nesse aspecto contratual, na fase pré, na fase contratual propriamente dita, no sentido de que o pacto assunto servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, a vontade das partes é autônoma a ponto de não poder haver qualquer tipo de intervenção, isso está superado e pelo CDC pode haver intervenção nesses contratos, podem ser tangidos esses contratos, ainda que os eventos, os fatos sejam imprevisíveis, sejam previsíveis. Ok? Então, a gente fecha com esse ponto e eu vou aqui à pergunta dos meus caros alunos. A existência de algumas cláusulas pelo consumidor descaracteriza o contrato de adesão? A existência de cláusulas formuladas pelo consumidor não descaracteriza o contrato de adesão, que às vezes você pega um contrato e aí o contrato tem assim 15 cláusulas e lá no final tem um espaço para você redigir mais três. Na verdade, qual a ideia aqui? Era tentar desnaturar isso como contrato de adesão. Só que esse contrato de adesão não se desnatura. O fato do consumidor celebrar uma, duas, três cláusulas, isso não descaracteriza esse contrato como de adesão. Mas seria uma malandragem aqui, bem esperta, bem inteligente para desnaturar, para descaracterizar. Tá bom? Bom, comprei um bem durável e com a chegada do produto eu me arrependi da compra. Qual o prazo que eu tenho para devolver, para me arrepender, rescindir o contrato base nisso? É possível? Então, você comprou um bem durável, foi isso? Isso. Uma geladeira. Uma geladeira. Me arrependi da compra. Você arrependeu da compra. É. Existe um prazo para rescindir o contrato, devolver o produto? Isso é um aspecto interessante nas relações de consumo. Isso é uma forma de proteger o consumidor também. Você comprou a geladeira, mas você comprou lá na loja ou você comprou de casa? Na loja. Você foi na loja comprar? É. Se você comprou algum produto na loja, por exemplo, você não tem como voltar atrás, não dá para se arrepender. Isso chama, o que você me perguntou, chama direito de arrependimento. E não dá para se arrepender. Se desse para se arrepender, os fornecedores estariam fritos. Você já imaginou o pessoal chegando no shopping, aí compra uma roupa, principalmente o público feminino, compra lá uma roupa bacana, chega em casa, bota com sapato, bota com cinto, bota com não sei o quê, aí percebe que aquilo não combina com nada. Aí volta lá na loja para fazer a troca do produto. Normalmente, o fornecedor troca isso. Troca por quê? Porque ele não vai dar um tiro na fonte de renda dele, que é o consumidor. Faz a troca, mas não tem obrigação. O direito de arrependimento, o qual você se referiu, é uma forma de proteção ao consumidor, sim. No sentido de quê? Quando o consumidor celebra relações de consumo fora do estabelecimento comercial, ele não está vendo o produto que ele está adquirindo. Então, quando você adquire o produto fora do estabelecimento comercial, você não está vendo o produto. Se você não está vendo o produto, obviamente, você leva uma desvantagem. E o fornecedor, inúmeras vantagens. Porque veja, imagina só, Hugo, se o fornecedor está vendendo para você pela internet, por telefone, exemplo, ou em domicílio, ele tem ponto comercial? Tem ponto comercial? Não. Não precisa ter aquele ponto em um determinado local. Ele tem os vendedores disponíveis te atendendo? Não. Ou seja, toda a estrutura que ele precisaria para poder vender isso para um terceiro, ele está dispensando. Ele precisa de um galpão, uma logística boa, e uma entrega eficiente dos seus produtos ou prestação dos seus serviços. Então, nesse passo, diz o CDC, em decorrência das vantagens do fornecedor e do fato do consumidor não ter acesso ao produto, o consumidor tem o direito de se arrepender da compra. Então, vamos imaginar que a compra da sua geladeira tenha sido feita pela internet. Você comprou pela internet, olhou, gostou, levou, chegou na sua casa. Você abriu a geladeira, você achou que era mais profunda, que o congelador era melhor, que o freezer era melhor, você fala, não gostei. Dá para se arrepender? Dá. Tem sete dias para se arrepender. E nesse arrependimento, você não paga absolutamente nada. Você não paga frete, você não paga imposto, o fornecedor tem que devolver integralmente o que foi pago pelo consumidor. Você tem sete dias para se arrepender quando você adquire produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone de domicílio e segundo a doutrina, também pela internet. Ok? Sete dias. Se comprar na loja não dá para se arrepender. o prazo conta da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Ok? Então, tem mais uma perguntinha, né? E depois a gente vai para o resumo. Quer perguntar? Pode ser. Vamos lá. Os contratos de plano de saúde celebrados antes do código sofrem a sua incidência? Então, os contratos de plano de saúde sofrem a incidência quando eles são celebrados antes do código de defesa do consumidor? A lei, via de regra, ela não retroage para atingir situações pretéritas. O princípio da irretroatividade da lei. Tem exceções, óbvio. A pergunta é, no contrato de plano de saúde eu aplico o CDC porque, poxa, o meu avô comprou esse plano de saúde há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás. Bota 30, né? Há 30 anos atrás. E aí? Não tinha o CDC ainda porque o CDC é de 90. 30 anos atrás, quando ele celebrou o contrato não tinha CDC. Entendimento da STJ é o seguinte, que nesses casos, como o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, ou seja, ele se renova periodicamente, de tempos em tempos, quando houver uma nova renovação, se for a renovação já na vigência do CDC, aplica o CDC. Ou seja, ele é possível aplicar sim, ok? Do contrato que estiver vigendo ali durante o prazo da lei, durante o momento que a lei entrou em vigor. Então, gente, o que nós vimos hoje aqui nesta aula? Vimos a questão dos contratos, da proteção contratual do consumidor antes da celebração, quer dizer, na verdade, é uma proteção pré-contratual do consumidor. vimos também a proteção do consumidor no contrato, quer dizer, as cláusulas, a abusividade, a possibilidade de ingressar no conteúdo do contrato. Botamos aqui os principais temas, os temas mais relevantes para o dia a dia das pessoas e até para os acadêmicos de direito, a posição do STJ sobre alguns desses temas e falamos também das publicidades, publicidade abusiva, publicidade enganosa, entre outros. Então, a gente encerra por aqui. Eu peço a vocês que, por gentileza, se tiverem alguma dúvida, é um prazer receber os e-mails de vocês, mandem para saberdireito arroba stf.jus.br Quem quiser assistir as aulas no YouTube, as aulas estão disponíveis, barra youtube.com barra saberdireito a aula. Convidar a assistir os outros programas também, que é Saberdireito Responde e Saberdireito Debate também no YouTube, youtube.com barra saberdireitodebate saberdireitoresponde e convidar todos vocês para a nossa próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom, um excelente dia, uma excelente semana, a gente se encontra na próxima aula. e aí e aí e aí e aí Obrigado.